Seminovo de qualidade é Stop Car Veículos, afinal de contas a Stop Car Veículos tem pra você a maior variedade em estoque no pátio na melhor negociação. Isso aí Fábio, bom dia pessoal de casa, preparei ótimas ofertas pra vocês aí, financiamento 100%, parcelamos no cartão, confere aí as 6 ofertas que ofereci pra vocês. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta que tem pra você aqui na Stop Car Veículos, este Sandero Step Away é 1.6, ele é completão, 2014 por R$ 29.900, apenas R$ 29.900, quer financiar, aqui dá financiamento de até 100%, quer parcelar na entrada no cartão, aqui dá parcelamento em até 12 vezes. Agora olha só este Fox, é 1.0, ele é completão, este é um 2012 por R$ 25.900, apenas R$ 25.900, e o melhor, a Stop Car Veículos envia pra você o automóvel pra qualquer parte do estado catarinense. Mais uma super oferta, Citroën C3, este é um tendência, 1.5 2013, ele é completão, tá bem calçado de pneus, tá impecável por R$ 29.900, apenas R$ 29.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Stop Car Veículos. Mais uma super oferta, Polo, este é um iMotion 1.6, completo 2013 por R$ 29.900, e o melhor, ele tá lindo, vale a pena, quer financiar? Liga agora, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta, HB20, este é um completão câmbio automático, com todas as revisões da concessionária. O ano dele é 2017, apenas 17 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, cheirinho de novo, por R$ 53.900, apenas R$ 53.900. Agora, olha só este feijão, é um 307, é um feline completão. Esta é a oferta da semana, é um 2007, de R$ 20.000, por R$ 14.900, e o melhor, ele é câmbio automático, bancos em couro, rodas 19, é uma mega oferta por apenas R$ 14.900. Para tirar do pátio agora, para quem mandar mensagem, através do WhatsApp, Everton. Isso aí, Fábio, manda mensagem no WhatsApp que está na sua tela, aí financiamento, esse Peugeot 100%, a maioria do pátio 100% financiado, todos os veículos abaixo da tabela FIP, parcelamos no cartão a entrada, vem aí, fala comigo, manda o WhatsApp que está na sua tela. Quero ser prova de qualidade, não é a melhor negociação? Então vem para cá e Stop Car Veículos! Tchau, tchau!